MÚSICA 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 Eu recebo! Receba o seu emprego Eu recebo! Escute, quando eu venho aqui, o arcanjo Miguel, o arcanjo Rafael, o arcanjo Gabriel, eles estão comigo agora. Escute, enquanto eu declaro cura para ti, Rafael está curando a vocês. Escute, enquanto eu declaro bênçãos, Miguel está distribuindo para vocês, Deus me disse, enquanto você liberar a palavra, o que você disser, os anjos vão distribuir para as pessoas, eu não preciso de chegar onde você está, mas eu envio a palavra para si, Deus criou o universo pela palavra, o que você vai levar hoje, palavras? Receba a restauração, tudo que o diabo roubou de si, seja restaurado agora mesmo, seja curado agora, receba a saúde agora, nesse caso do tribunal e da família, receba a vitória agora mesmo. Eu declaro que você vai conceber se não concebia, você vai conceber em nome de Jesus, todo o azar desapareça da tua cara agora mesmo, todo o esquecimento desapareça da tua mente agora mesmo, seja abençoado, seja abençoado, seja abençoado, seja abençoado. Diga aí, eu recebo agora mesmo, seja abençoado, 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 seja atormentavam não vão te perseguir nunca mais que seja cheio do Espírito de Deus agora mesmo e você viverá para ver luz e glória na sua vida este ano será diferente dos anos passados este mês você verá progresso na vida o que levará muito tempo vai acontecer em pouco tempo o que vai acontecer o que vai acontecer